Oiê, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar sobre sentimentos, emoções, né? Sentir raiva, sentir amor, sentir ciúmes, como que a gente pode trabalhar e ajudar as crianças a reconhecer e a entender os sentimentos. Vamos lá? A primeira coisa a ter em mente é que os sentimentos são aprendidos. As crianças sentem, mas elas não sabem reconhecer, identificar e nomear o que é cada um deles. Então cabe a nós, adultos, ajudarmos nesse processo. Por volta dos três anos eu tenho percebido que isso está bem latente e é uma hora muito boa para trabalhar com a criança, porque ela já está com excelente entendimento e ela também já viveu algumas situações, ela já tem um repertório de o que é sentir ciúmes, o que é sentir raiva, o que é ficar bravo. Então é legal de trabalhar porque a criança já reconhece situações que ela viveu cada um desses sentimentos. Os sentimentos bons é mais fácil, né? Digamos que a gente não vive uma crise para ensinar a criança ou para falar sobre ele. Então você vive diariamente. Aquele abraço que você dá, ela está sentindo amor, uma hora que ela dá um carinho, é fácil de nomear. Agora, os sentimentos que não são tão bem vistos, né? Ou do medo, da raiva, ou da inveja. Inveja eu coloco aí dentro dos ciúmes, a irritação. Então, esses exigem mais da nossa parte. Primeiro, porque você tem que conter aquele momento, né? Não é naquela hora que você vai conseguir parar e trazer a criança para você. Então você precisa achar uma maneira de primeiro tirar a criança da crise e aí depois conseguir com ela identificar o que foi aquilo e tudo mais. Uma coisa que eu tenho percebido é que não adianta você fazer perguntas abertas. Eu, às vezes, caio nessa com a Lelê. Lelê, o que você está sentindo, filho? O que está acontecendo? A criança não sabe dizer. Não é por maldade, não é por birra. Ela não sabe. Ela ainda não entendeu e não consegue nomear. Então nós, pais, precisamos fazer a pergunta fechada ou nem fazer a pergunta, afirmar. Eu sei que você está cansado e por isso você está chorando. Eu sei que você está irritado porque eu acabei de não deixar você fazer determinada coisa. E aí você vai ensinar a criança a canalizar, né? Eu até escrevi isso esses dias no Instagram. A gente sente raiva. Nós, como adultos, passamos milhares de vezes por situações que a gente sente raiva. Mas a gente já sabe que a raiva não me dá o direito de bater em alguém. A raiva não me dá o direito de fazer uma cena que desrespeite uma outra pessoa. Então a gente já encontrou mecanismos, ou deveríamos ter encontrado, né? Muitas vezes a gente também se descontrola, de canalizar aquilo. E é isso que a criança precisa aprender. Então é ok ela sentir ciúmes, mas não é ok ela bater no irmão por conta disso. É ok ela ter raiva, mas ela precisa saber expressar isso de uma forma razoável. Então eu acho que a gente entra muito nesse papel. Tanto no papel de ensinar o sentimento, então dar nome a ele, mostrar empatia, ensinar para a criança que a gente vai viver isso mesmo, quanto na situação de como a gente vai expressar, como a gente vai externalizar esse sentimento que vem numa forma meio de explosão. Falando em explosão, para a criança é ainda mais sentido. E a gente adulto muitas vezes não entende isso. A criança ainda está aprendendo. No cérebro dela acontece realmente uma explosão, é realmente uma descarga de tensões, de adrenalina, e que ela não sabe lidar. Ela não consegue transitar de um sentimento bom para um ruim de uma forma controlada. Por isso que muitas vezes a cena se arma muito rápido e num instante, do mesmo jeito que ela se armou, ela também se desfaz. A criança meio que precisa dessa explosão e desse descontrole para voltar ao normal. Isso tudo eu aprendi num livro que chama Já Tentei de Tudo. É muito legal o livro, porque ele conta sobre o ponto de vista da criança. Então ele fala desde o funcionamento cerebral, quanto do que a criança está querendo com aquele determinado comportamento. E também ensina como nós pais podemos lidar melhor, ajudar da melhor forma, para que a situação seja dentro do controle, para que a situação seja positiva no sentido de trazer um aprendizado. Então é um livro muito interessante, que eu estou querendo até reler para fazer uma resenha, fazer um compilado para vocês em forma de vídeo, porque eu achei muito, muito interessante e me trouxe um outro entendimento. A gente tem mania de ver a birra, de ver a manha, ou de ver uma crise de emoção da criança, do nosso ponto de vista. Então incomoda, tem choro, faz a cena. Mas a criança não está fazendo essa cena para incomodar o adulto. Muito pelo contrário. A gente deveria ter a visão de que, se está incomodando a gente, imagina para eles. Imagina quão difícil está sendo para eles vivenciar esse descontrole de emoções num ambiente público. Muitas vezes a criança faz isso quando ela é exposta à fome, quando ela é exposta ao cansaço. Então determinados gatilhos potencializam isso. E é muito importante a gente ter a empatia de olhar. A gente passa muito tempo, muitos anos tentando ensinar para a criança a enxergar o outro, a enxergar a necessidade do outro, a ter empatia. Mas será que a gente tem quando a criança está precisando e está passando por um momento que não está simples para ela? Foi um livro que me abriu muitos olhos. Achei muito bacana mesmo. Eu vou deixar ele no box de descrição, mas eu estou querendo reler para refrescar na memória e trazer aqui novamente. Uma coisa que faz muito sentido para mim na teoria, mas que na prática, às vezes eu me pego fazendo errado, é o deixar a criança expor, deixar ela externalizar aquilo. Muitas vezes eu me pego falando assim, para de chorar, ela não tem que parar de chorar. Pensa, eu falei isso agora há pouco para o Diogo. Você está podando ela, muitas vezes de alguma coisa, então você fala, não, você não vai comer o doce agora, por exemplo. Então, ela está tendo que lidar com a frustração dela e ela tem que obedecer, porque nós somos os adultos e, enfim, a gente sabe melhor o porquê que a gente não está dando. Enfim, ah, você quer que ela almoce e aí depois você vai dar aquele doce. Então, não é hora. A gente quer que a criança entenda isso e ela não tem nem o direito de expressar a frustração dela. Não é meio sacanagem da nossa parte? Isso tudo por uma incapacidade nossa de lidar com o choro. Porque o choro incomoda, claro que incomoda. Mas é a forma da criança de lidar com aquilo. Ela não consegue expressar tudo o que ela quer. Ela não tem argumento para falar. Ela simplesmente precisa acatar o que é dito para ela. E ela não tem nem o direito de chorar. Pensa bem, quão injusto é da nossa parte o para de chorar. Ela tem o direito de chorar. Ela está frustrada, ela está brava, ela está com raiva, seja qual for o sentimento dela. E essa é a forma que ela está encontrando de externalizar. E é ok ela externalizar dessa forma. Não é ok ela bater. Mas ela chorar, por que não? Está no direito dela. Então, eu acho que a gente muitas vezes tenta sair da situação ou tenta conter a situação no que é bom para nós. Ah, incomoda o choro. Cansa, chama atenção quando você está em um lugar público. Mas e daí? Ela tem o poder e o direito de chorar. De lidar com aquilo. De ser essa a forma de colocar para fora e fazer com que ela se acalme. Então, muitas vezes, a gente também coloca de uma forma muito errada para eles. A gente diminui o sentimento. Ah, você não precisa chorar. Não tem motivo para chorar. Quem diz se tem motivo ou não? Quando a gente quer chorar, a gente não chora? E alguém fala para a gente? Não, não chora. Quando o adulto chora, normalmente fala-se É, põe para fora. É bom. Por que a criança não pode? Pelo contrário. A criança tem menos capacidade de expressão, de argumentos e de conseguir contornar os sentimentos do que um adulto. Então, na verdade, a gente deveria sim aturar o choro da criança, conter, dar conchego, mesmo que seja depois de você ter, entre aspas, brigado com ela. Aos poucos, com o passar do tempo, a criança vai aprendendo a reconhecer o sentimento, a expressar, a conversar e falar para os pais. Eu estou sentindo raiva por causa disso, disso, disso. Então, eu acho que é uma coisa que no longo prazo traz um benefício para a criança. E, na verdade, também uma segurança emocional, de saber o que está sentindo, de reconhecer aquilo e ter a capacidade de lidar, ter encontrado ao longo do tempo mecanismos. A gente pode criar com a criança, né? Por exemplo, quando você está com raiva, vamos pegar um papel e vamos rabiscar bem forte. Quando você se sentir triste, me pede um abraço. Então, são pequenas coisinhas que a gente vai dando para eles e que eles vão podendo demonstrar para a gente qual é a emoção, qual é o sentimento daquele momento. Dar o tempo da criança é outra coisa de muita importância. Pensa na gente, como a gente precisa, muitas vezes, de um tempo, assim, para respirar, para se acalmar, para entender aquela frustração que aconteceu. A criança também precisa disso. E, muitas vezes, o choro entra nesse momento para a criança, assim, conseguir se acalmar. Então, deixa ela chorar, de fato. Eu acho que a criança precisa ter segurança emocional mesmo de expor o sentimento, de ser acolhida com aquilo e de não ser diminuída. Então, nunca diga, por exemplo, que determinado sentimento é feio ou determinado sentimento ela não pode sentir. Por exemplo, a inveja. A inveja é muito mal vista. Mas a gente não tem, às vezes, você não sente ciúmes, você não sente, de repente, um desejo por uma coisa que você não tem e que você vê que o outro tenha. a gente nunca pode repreender, fazer com que a criança, assim, não queira, não sinta segurança de expor aquele sentimento. Todos nós sentimos, todos eles, ao longo da vida, diversas vezes. A gente só precisa saber como reagir, como canalizar esse sentimento. Eu acho que esse é o maior ensinamento que a gente pode dar à criança. Mas nunca diminua. Ah, é muito feio isso que você está sentindo. Não, não é feio. A gente também sente. A palavra feio faz com que a criança queira reprimir, né? E esse reprimir é muito ruim. A gente tem que expor, a gente não tem que guardar esses sentimentos ruins. É ruim de sentir, é ruim de expor. Então, assim, não é aquele sentimento muito bem visto. Nós, como pais, como responsáveis, pelo contrário, temos que valorizar a criança quando ela coloca pra fora, quando ela externaliza, mesmo que naquele primeiro momento não seja da melhor forma possível. Ela está aprendendo. Eu estou nesse processo com a Lelê de ensinar. Ela ainda não consegue dizer, reconhecer e tudo mais. A gente começou, na verdade, esse trabalho com os livros bem recente. Mas eu tenho achado muito legal. E outra coisa que eu sinto muita diferença é o poder de um abraço. Quando ela está com crise de choro, quando ela está fazendo alguma coisa que ela está bem descontrolada, muitas vezes eu acalmo a situação oferecendo um abraço. Lelê, você quer um abraço? E, às vezes, brava, ela responde, não! Mas passa um minutinho, eu falo de novo, você quer um abraço? E ela, chorando, faz o que quer. E aí, no abraço, ela já vai acalmando, já para de chorar. Então, a gente tem que encontrar essas formas mesmo de ir tirando a criança daquele momento e trazendo pra paz, pro eixo novamente. Eu estou segurando esses livros aqui porque eu tenho essa coleção em casa de quando sinto. Quando sinto inveja, quando sinto amor, quando sinto medo. E é uma forma que eu tenho achado muito bacana de trabalhar com a Lelê. Por quê? Primeiro que eu ensino pra ela os sentimentos, né? Os sentimentos, o nome, quais situações a gente costuma sentir. E, segundo, porque no momento que eu trago ela pro livro e tiro ela daquela situação de crise, ela vai se acalmando, ela vai prestando atenção, ela vai, ao mesmo tempo que aprende, né? Ela vai saindo do foco, saindo daquela situação que pra ela tava difícil de lidar. Eu vou mostrar o interno do livro porque eu acho que é muito interessante a gente ver a abordagem dele e mostrar como ele pode ser rico pros pais nesse momento. Quando sinto inveja. O livro, ele vai dando situações, né, ó. Quando sinto inveja, parece que sou um monstro grande, verde e aborrecido. Eu vejo as coisas que os outros têm e quero tudo pra mim. Aí aqui de ciúmes. Quando acho que a mamãe e o papai amam o meu irmão mais novo mais do que a mim, fico com inveja. Então, aí é aqui a cena. Ele vai relatando várias situações, vários momentos que a gente sente raiva. E aí no fim, ele faz, fala sobre nota pros pais, autoestima, né, como a autoestima é essencial e o sentimento da inveja. Então, ele fala como você canalizar, como você trabalhar isso com o seu filho. Achei muito, muito legal. Ó, e aí é aqui ele fala assim, né, inveja é quando parece que os outros têm mais. Algumas vezes eles têm, outras não. E outras vezes as pessoas podem sentir inveja de mim. Então, mostra exatamente isso. Todo mundo sente. Uma hora é você que tá sentindo do outro, outra hora é o outro que tá sentindo de você e tudo bem. A gente realmente tem e faz coisas diferentes um do outro. Essa não é a coleção completa. Ainda existem alguns outros. Tem quando eu me sinto irritado, mas aos poucos a gente tá fazendo a coleção. E é bem legal esse livro. Bem legal mesmo. Tô achando o máximo trabalhar com ele. Tô vendo o resultado, sabe? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Tchau, tchau!